Procura direito Gente, gente, gente Rapidinho, antes de começar o vídeo tem um recadinho Muito importante pra dar pra galera de São Paulo Seguinte galera, dia 18 de maio Eu vou tá fazendo o Renaldinho Game Show Que é o meu show aí em São Paulo No Teatro Gazeta Então se você é de São Paulo, não perde tempo Já vai garantir o seu ingresso que tá acabando Tá acabando mesmo, então mano, pede pro seu pai Pede pra sua mãe pra você garantir o seu ingresso Eu quero encontrar todo mundo que é de São Paulo Lá no Teatro Gazeta, dia 18 de maio Eu aguardo geral lá, fechou? Então agora, fica com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho, tá começando agora mais um vídeo Aqui no canal, e hoje galera Como vocês podem ver, novamente Nesse ambiente, que é um dos ambientes que eu mais amo Da minha casa, que é o banheiro Do quarto da minha mãe, e sim galera Hoje nós vamos usar, querendo ou não Um pouco da nossa banheira O que que tá acontecendo? Deixa eu contextualizar vocês Eu gravei recentemente um vídeo Onde eu enchi a banheira da minha mãe Com uma substância bizarra Meio que com um slime mesmo E assim galera, esse vídeo que eu gravei já saiu Só que esse vídeo de hoje não tem interferência Nenhuma no outro vídeo, então você pode ver esse vídeo E depois ver outro vídeo, ou já ter visto Outro vídeo, já ficou confuso, mas O que importa é que esse vídeo não é uma continuação Do vídeo em que eu enchi essa banheira No vídeo de hoje, eu quero simplesmente Reaproveitar essa banheira Com essa substância bizarra que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Eu enchi a banheira, achei a consistência do líquido bem legal E pensei, pô galera, agora que eu gravei esse vídeo Eu vou só puxar a torneira e deixar Toda essa substância verde ir embora pro esgoto Eu não posso fazer isso Eu tenho que usar esse líquido bizarro Pra trollar alguém, né galera? Como eu tenho literalmente Uma banheira inteira dessa substância bizarra Dessa substância pegajosa Desse slime mesmo Eu vou tentar trollar simplesmente Todos os meus amigos com essa gosa Todos os meus amigos que vierem aqui na minha casa Vão tomar um banho de slime Sim galera, eu espero que todos eles tenham trago uma outra roupa Porque todos eles vão sair daqui completamente melados de slime Antes de eu fazer essa trollagem Eu já queria pedir pra você que tá assistindo Deixar o seu like Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes Se você gosta de vídeos de trollagem aqui no canal É muito importante o seu gostei Porque só assim eu vou saber se você quer Que eu continue ou não trazendo trollagens aqui pro canal, beleza? E eu tô morrendo de dor de garganta Vocês podem reparar que eu tô com uma voz um pouco diferente Mas é porque eu tô gripado Eu tô quase sem voz Juro, não é zoeiro Eu tô quase sem voz Isso é mais um motivo pra você deixar o seu like, né galera? Pô, tô morrendo de dor de garganta E mesmo assim Não vou deixar de gravar o vídeo pra vocês Então deixa um like Porque o seu like vai fazer com que a minha garganta melhore Então confio em você pra deixar o seu like, beleza? Já me siga no Instagram também Que é arroba Enaldinho E comenta na minha última foto Hashtag melhoraenaldinho Eu sou a primeira pessoa que pede pros outros Me desejarem melhoras Então vou tá deixando um gostei no comentário de todo mundo Que comentar isso na minha última foto no Instagram Mas agora vamos começar essa trollagem Eu tô começando esse vídeo sozinho Porque não tem ninguém aqui na minha casa ainda Eu vou trollar a primeira pessoa que chegar E a partir do momento que eu trollar essa primeira pessoa Eu vou pedir pra ela me ajudar a segurar a câmera Então meio que eu vou fazendo cúmplice ao longo dessa trollagem Isso se a pessoa que for trollada não ficar bolada Só pra vocês entenderem como essa substância é bizarra Olha só Não sei se você tá dando pra ver É pegajosa, tá vendo? Ela é meio pegajosa Parece meio que um catarrão, tá vendo? Olha só que nojento Vamos pegar então esse nosso balde Que eu já deixei aqui pra gente trollar alguém E vamos encher com essa substância bizarra já Pra gente trollar a primeira pessoa Caramba, tá pesado Tá pesado Um, dois, três e... Ai meu Deus do céu, tá muito pesado Dá pra fazer até crossfit com isso aqui Um Ai meu Deus do céu Dois Parei porque já cansei Vou pegar esse balde aqui Com muito cuidado pra não fazer bagunça Vou levar lá pra fora da minha casa Pra quando alguém chegar na garagem Eu já dar um banho de slime em alguém Torçam pra eu não fazer bagunça Torçam pra eu não sujar Torçam pra eu não me trollar Porque se eu jogar isso aqui no chão eu vou ter que limpar Ficar duas horas limpando Calma Ai meu Deus do céu Tá muito pesado galera Tá muito pesado Ai meu Deus do céu Tá muito pesado Um, dois, três Cheguei Deu pra cansar Tava pesado Mas eu nem vou na academia mais de tão pesado que isso aqui tava Mas ok Já tô aqui em cima Aqui é um ótimo lugar pra ficar galera Porque eu consigo ver nitidamente quando alguém chegar na minha casa De alguma forma eu vou fazer com que a pessoa passe por aqui E aí eu vou jogar esse nosso balde inteiro com essa substância bizarra na cabeça da pessoa Como pode demorar pra alguém chegar na minha casa Eu liguei na portaria e pedi pro pessoal me avisar quando alguém chegasse E aí quando alguém chegar eu volto com vocês pra tentar trollar Beleza? Gente, gente, gente O pai acabou de chegar Ele vai ser a nossa primeira vítima Ele tá ali ó Ele tá ali Ele tá ali Ô pai Tô gravando Tentando mostrar um pouco mais do dia a dia mano Que o meu pessoal pediu Fala se for pra mim mano Tem uma outra bola de futebol igual aquela ali Aqui embaixo Pega ela pra mim na garagem mano E sobe pra gente gravar Que a gente já mata esse primeiro vídeo rapidão Tá aqui embaixo Vê aqui se tá aqui embaixo Aqui embaixo É a gole, é a gole Não posso falhar, não posso falhar Pegou? Não, tem bola aqui não Lógico que tem mano Lógico que não, velho Lógico que tem que Você tem que olhar direito Não tem bola aqui não Procura direito Meu Deus Mano Eu fiquei morrendo de medo de errar sua cabeça Primeiro trollado Bem sucedido Sabe que é uma meleca verde Que eu jogando sua cabeça né O que importa Mas não é que você tá completamente sujo É sujo Você foi trollado Minha trollagem foi bem sucedida E você que nem bobo caiu Novamente Até o final do dia eu vou te trollar Não vai não Vou sim Sabe por que você não vai? Você vai ver Não vai não Sabe por que? Ah Porque eu preciso da sua ajuda Pra me ajudar a trollar o resto da galera Eu precisava trollar você Ah Mas tem tempo que eu não te trolo Você tem que agradecer mano Agradecer O que acontece Eu tinha enchido a banheira De slime da minha mãe E não queria jogar fora Queria utilizar Qual que é a melhor forma de eu utilizar A não ser trollando a galera E mano É uma banheira inteira Então não compensava Sei lá Grava um vídeo só trollando o Nicolas Eu tô só trollando você Slime Fez uma experiência Galera O que vocês preferiam pra esse vídeo? Uma experiência com slime Ou essa cena maravilhosa do pai Todo melado de slime Eu tenho certeza que todo mundo vai preferir ver isso Trollando o pai E mano Fiquei morrendo de medo de não conseguir trollar Porque como eu tô sozinho Eu tinha que filmar E pegar o balde ao mesmo tempo Então foi muito difícil Pai Vem cá Sobe não Sobe não Sobe não Na câmera Por quê? Que você vai jogar Trollar as outras pessoas Não Deixa Imperece Pelo menos uma blusa lá Deixa Imperece Não Justo O Nicolas tá pra chegar O Biel tá pra chegar A gente vai trollar geral Eu tenho uma banheira de gosma Pra trollar galera Banheira Fechou? Fechou Sem ressentimentos de trollagem Então Não Sem ressentimentos Não Vai ter volta Bom gente É o seguinte O Biel acabou de chegar Também aqui na minha casa E assim Eu vou tentar trollar ele Do quarto da minha mãe No quarto da minha mãe Tem uma janela ali E eu vou encher o balde de slime De novo E olha só de onde Que eu vou trollar o Biel Tem essa janela aqui E eu vou tentar jogar O balde não deu Quando ele tinha descido A rampa lá embaixo Mas vai ser difícil de acertar mano Não vai não mano Ali embaixo Não vai não mano Não vai sim Eu acho que não mano Então tá Vamos encher com um pouquinho d'água A gente joga só pra testar Mais ou menos Só pra não ter uma noção Da queda E depois eu acho que Fica mais fácil Encher com um pouquinho d'água aqui Como tava chovendo mais cedo Eu acho que não vai fazer mal Tá marcado o chão de água né Ah suave mano Suave Olha pé da escada mano Com certeza vai dar certo Agora vamos só encher Esse balde rápido aqui mano A portaria já ligou pra mim Tem 5 minutos A qualquer momento Ele vai chegar E vai subir Nossa Realmente Era muito slime Que você ia desperdiçar Tá vendo Eu não podia desperdiçar mano Vamos trocar agora Então mais um Usta pesada Nossa Nunca joguei slime Em ninguém daqui mano Ninguém A primeira vez Mano agora é só esperar Pra eu passar Demorou Vamos esperar então Vamos esperar Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Vai lá embaixo Olha que legal O que é isso véi É um vacilo véi Achei vacilo viu Nossa é Vacilo viu mano Mano caiu nas costas dele Caramba Me deixou Minha mão toda Caramba Deixa eu deixar a morte de pé Bora lá Que vacilo Ah mano Nem sujou tanto Vem cá pra fora Não entra pra cá Não vai sujar a casa toda É Que óleo né Não 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 Sai fora Nem acertamos direito nele pai Olha só as costas Foi só as costas Sem graça Ele acertou na minha cabeça toda Já acertou Ele me trollou também Um abraço né pai Que isso Não serve ó Tô cá a câmera Que isso Ó Biel calma Você não foi nem o primeiro E nem o último A ser trollado Eu trollei o pai Trolei você E vou tentar trollar todo mundo ainda Com essa gosma Demorou? Agora você vai ter que ir lá No seu armário Pra ganhar uma roupa sua É a gente tá usando Estoque do Reinaldo Acaba que eu rodei também né galera Porque eu tanto de roupa minha Tô tendo que emprestar Por ter sujado os meus amigos Sem eles terem trago roupa Dá nisso Mas tá valendo Porque tá muito da hora Tudo lá galera Tá muito da hora Mano O Nicolas já chegou Como assim mano Não me ligaram na porta Ele já chegou Ele já entrou Ele tá lá em cima com o Biel Você tá zoando Ele tá batendo carta com o Biel lá A gente tem que ter um monte de trollar Não a gente tem que ter um monte de trollar Vai nem o Biel Vou mandar mensagem pro Biel Biel Você tá com o Nicolas Rola de trollar Ele Dá demais Ele tá de costas pra porta Vai rolar de trollar então Ele tá lá naquela porta ali ó Lá na varanda Da churrasqueira Onde você jogou nisso? Será que dá então Pra gente ir pelas costas de fininho? Eu acho que dá Mas eu acho que vai ser melhor Você ir pelas costas E ir pela frente Caraca Vamos tentar então Vamos Caramba Nossa Vamos encher bem Patrola Nicolas Vai pela frente Dá uma desculpa Pra você tá com uma câmera E eu vou por trás O que vocês estão fazendo aí? Hã? O que vocês estão fazendo? Eu não queria afundar não Eu só escutei que o Biel Tava reclamando Que o Nicolas tava molhando ele É verdade? Pois é O Nicolas tá tacando as águas Minha aqui ele é bobo Eu tô com uma paz ainda Eu tô chegando Estreada não Seu slime Melhor ainda Ah Trolado Bom gente Consegui trollar todo mundo Que eu queria nesse vídeo Eu fiquei Não trollou não Não trollou não E a Larissa? E a Larissa? Você trollou o pai Ele trollou E eu trollou mesmo E a Larissa? Caraca Não Mas calma Larissa Eu acho que é sacanagem Que sacanagem? Por que? Por que sacanagem? Pra quem não sabe A Larissa agora tá trabalhando com a gente Ela tá ajudando a gente Várias coisas nos vídeos E os meninos tão querendo Que eu trolle ela É lógico Todo mundo que entra pra equipe Naldino tem que ser trollado Pior que eu nunca trollei ela Mas pô Ela chegou agora Ela começou a gravar a parte agora Eu também tinha chegado na hora Mas ele tinha chegado na hora Será que eu trolo? Lógico Você acha que eu trolo? Com certeza Então mano Faz o seguinte Eu vou trollar ele então Mas mano Caramba Ela é novata na equipe ainda Eu vou chegar trolando Caramba Relaxa Qualquer coisa É culpa do Nicolas Vamos então com ela Só que ó Se ela ficar brava Vocês vão falar que ainda não foi só minha Foi nossa Tá bom Não foi ela Foi só a sua Não, não Para Qual foi? Você tem sorte que a gente não vai Eu não vou trollar ela não Vocês vão dividir Não, não Vem trollar Vem trollar Tá bom De virar De virar De virar De virar Tá né Vamos então olhar ele Vou encher mais uma vez o balde assim Caramba Ela vai ficar muito brava E agora? Mas por que aí tem pouco? Mais? Caramba Vamos lá trollar ela então Vamos tentar esperar aqui pra trollar Larissa O que? Nicolas foi lá Ela tá na sala Tá na sala Tá na sala Tá ótimo Eu vou ficar aqui Que eu tava falando pra vocês Eu vou gritar Ela vai falar Larissa vem cá Quando vocês falarem já Eu jogo nela Larissa Vem cá O que foi? Vocês não falaram pra eu gritar Eu errei ela Você errou nada Tá escorregando Isso tinha que ser trollada Isso aqui é um vídeo de boas-vindas pra Larissa Entendeu? Ai que delícia Boas-vindas com slime no cabelo Você foi batizada agora Agora sim A Larissa faz parte da equipe Tá certo? Então eu nunca mais vou ser trollada Foi só essa vez Esse é o começo É a iniciação É como fala Iniciação É o início Eu não sei falar não Quando eu cheguei Eu vi ele com o botão Na mão De coisa verde Eu fiz em correio Pela vez ele seguiu E eu fui Ele veio atrás de mim Eu não consegui fugir Eu vou escorregar Se eu sair daqui Ajuda a sair daqui pelo menos Ó O que eu vou falar é o seguinte Boas-vindas agora de fato Faz parte da equipe do canal Ah obrigada Tô bem Se a galera gostar muito Eu vou te tomar mais esse Se a galera não gostar Eu não trolo mais Mas é isso cara De verdade Muito obrigado Se você tinha gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Que é muito importante De se inscrever aqui embaixo Se você não for inscrito Pra não perder Ai que nojo Pra você não perder os próximos vídeos E é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau